O antigo presidente iraniano, Mohamed Khattami, pediu o fim da residência vigiada para os dois líderes da oposição, que o regime de Teherão isolou há mais de uma semana. É a primeira vez que Khattami pede a libertação de Hussein Moussavi e Mehdi Karoubi e fez-o através do seu sítio na internet. Os dois estão detidos em casa depois de terem apelado às manifestações do 14 de fevereiro, que levaram às ruas milhares de pessoas. A oposição apelou, entretanto, a uma nova manifestação no dia 1 de março. A oposição apelou.